Música Música Antigamente eu era um bonopat, que não tinha rim e nem flow Hoje em dia, parou para tirar foto e falou, pone, como você mudou? Na verdade eu não mudei, sério, eu só aguento em minha experiência É porque eu aguento em meu nome, mas nunca mudei minha essência Não te perguntei nada e essa é a hora que você se 401 Eu não tô querendo saber do que cê era ontem, quero saber do que cê é hoje E não faz tudo para mim, eu não vou querer te escutar Na verdade não quero saber desse seu ego, eu só quero poder te olhar Mas que engraçado, agora eu vou estar te respondendo e te falando Você quer saber quem eu sou hoje, o rei do lugar onde cê tá pensando Mano, na verdade isso que é referência, porque meu filho é de guerra E como eu disse, mantive a essência Mantive a essência, e eu mantive a minha Se eu tô pensando no território do rei, agora cê vai conhecer a rainha E apreta seu posto Por isso que agora nessa batalha eu vou te deixar É claro, porque você é linda, eu falo de coração E você vai virar rainha, porque eu acabo de pedir sua mão Mas na verdade eu vou te dizer Porque você acha que o trono é lazer? Ó, tá achando que isso é brincadeira desde berço A gente compartilha, dá mesmo a mãe Seria incesto Então, não tem como não vai se casar Salve mamacita, apare, o seu filho tá falando muita merda aqui, rapaz Salve mamacita, barulho pra bater Quem finalizou foi a frota, quem acha que ela foi melhor faz barulho Diferente, quem acha que foi o Bonaparte, faça barulho Bonaparte A frota A frota 1x0, ela está perdida e tudo que vai Volta Aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem E aí, o que que é? Ela te atacou Você vai deixar E aí, o que que é? Ela te atacou Você vai deixar E vem no ou, 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 ou Bata ele, carai Bata ele, carai Puta que pariu Até porque o verso evoluiu Depois que o Bonaparte apareceu, você sumiu Você tinha vontade Depois que você me viu Você é MC E eu não subi Agora reaparecia A lata só faz o magia na sua cara Você não passa de só São mais uma taça Realmente, a rima é trágica Você reapareceu e vai sumir num passe de mágica Aê Porque o verso é louco Vai desaparecer da batalha e vai aparecer no meu bolso Eu, eu, agora eu vou te falar Não tem viva da madrinha na minha vida Por isso que eu vim para aqui Você acha mesmo Que eu vou depender de magia Logo participando de batalha de MC Mas rap que realiza meu desejo Por isso que meu futuro é um beijo Por a parte abrindo e arrendo E o Wakanda tem a rima e tem o mic Eles são corvo e banda Barulho para o terceiro round Aí, agora geral vem bonito aí Parabéns vocês Pode soltar o vídeo DJ Vig Levante a mão, levante a mão Ressone, levante a mão Geralt, geral E aí Oh, 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 oh Busque a conquista, o prebando pode Bada esse cara do Zedroni Busque a conquista, o prebando pode Bada esse cara do Zedroni Divido, oh, oh Bata ele carai Bata ele carai Isso é nove carai Isso é nove carai Oh, 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 oh Colocar o nome foi uma resposta sua Te ganhei em casa e te ganho agora na rua Não vou ter medo de dizer que você é fraco Quando eu olho pra você vejo MC opaco Realmente você não tá com sorte Quanto mais eles gritam que eu sou fraco Eu mostro que eu sou mais forte Até porque essa é a fala De MCs fracos que nunca me abalam É que você tá na pior Você é mais forte, mais alto Mas a queda vai ser maior Não espere que assim você vai ganhar Só tá enchendo o próprio ego Só você não consegue olhar Que ego? É sério, a rima é notória A queda é grande, mas direto pra minha vitória É sério que a rima é braça Porque no precipício que eu ia cair Eu aprendi a criar asa Passa Agora que venceu o Ícaro Os criosos e acabou no precipício Tá achando que sabe demais Achou que sabe é demais E acabou como a passagem Eu não sou Ícaro O meu mundo é muito mais profundo Eu sou o anjo negro que veio do submundo É! Por isso que eu animo chega Minhas asas ficaram vermelhas de sangue Não são mais negras Só uma garota de fase Cê veio do submundo Sou a esposa de a Disney Cê é séfone Canta dos segredos Você acha que na sua frente O outro é medo? Oi! Mano, é sério, é o caderno Combo de rainha do nove Cê virou rainha do inferno Ô! Mano, é uma rima amadora Com a fruta Cê tá mal contraditória A verdade Eu vou te falar É que nem eu Sou a rainha De todo lugar Só você pode não notar Mas essa é a realidade É só pra te explicar Você pode pechar com o Hades Eu pecho com Zeus Você pecha com o Hades Me tomou um adeus Ah! É sério, a rima chora Meio do inferno Pro Bona te mandar embora Barulho pra batalha! Uuuu! Muito bom, família Quem finalizou foi o Bona Quem acha que ele foi melhor Faz barulho Uuuu! Já quem acha que foi a fruta Faça barulho Uuuu! Aí, Bona, aplaste Pra cima da fase Mas faz um barulho pra essa barulho